Então gente, voltando aqui tá, já liguei aqui o PC no monitor, vou tá mostrando pra vocês aqui as configurações tá Vou abrir aqui o CPU-Z e o GPU-Z pra mostrar as configurações bem direitinho pra vocês terem a certeza que realmente Essas são as configurações que a gente montou, beleza? Já abriu aqui o GPU-Z ó, a gente já vê aqui que é uma GTX 1060 de 5GB tá É tecnologia de 16 nanômetros, uma placa de 2018, ela tem 1280 cu decores, ela tem 5GB VRAM e GDDR5 tá Uma placa que tem 160 bits Aqui tem os sensores, beleza? O dela funcionando bem direitinho Vou mostrar agora pra vocês as configurações no CPU-Z, beleza? Aqui no início gente, já mostra pra gente que é um Zinho tá O E5-2620V3, tem um TDP máximo de 85W, socket LGA2011, tecnologia de 22 nanômetros É um processador aí que tem 6 núcleos e 12 threads, beleza? Lembrando que eu fiz um unlock turbo boost tá, nessa placa mãe E esse processador tá trabalhando na frequência máxima dele Eu vou até fazer um stress aqui ó, pra vocês verem Ó, todos os núcleos estão trabalhando a quase 3200MHz, beleza? Aqui na placa mãe ó, é um maquinista tá, a X99MR9A, beleza? Memória 16GB DDR4 tá em dual-chain, beleza? Na frequência de 1862MHz, beleza? Vindo aqui pra gráfico, mostra de novo, né? Que é uma GTX 1060 E aqui em Bench, eu vou fazer aqui um benchmark Pra mostrar pra vocês a pontuação que esse Zinho consegue fazer, beleza? Gente, aqui em multi-thread, ele conseguiu fazer 2655 pontos, beleza? E em single-thread, ele fez 333 pontos Vamos comparar ele aqui com um processador aqui, ok? Vou comparar ele aqui com um i7 de 6ª geração Que é o i7-6700K, né? Ele consegue ganhar aí de boa, tanto em multi-thread como em single-thread, beleza? Gente, já falei demais, tá? Já mostrei pra vocês as configurações bem direitinho do PC Agora eu vou testar alguns aqui pra gente ver qual vai ser o desempenho dele, beleza? Gente, o primeiro jogo que eu vou testar vai ser o CSGO, beleza? Tô aqui em gráficos avançado E vai tá tudo aqui no baixo, chamar ele das coisas desligado, beleza? Tô usando a resolução de 1366 x 768, ok? Dito isso, vamos para a gameplay Gente, já começando aqui a gameplay, tá? Tão pegando cerca de 233 quadros Tá sendo usado pouco mais de 6GB e 400MB de memória RAM Processador sendo usado 21% Temperatura do processador 56 graus Placa de vídeo sendo usada 29% A VRAM da placa de vídeo Tá sendo usada 1GB e 500MB E a temperatura da placa de vídeo 51 graus E aí . . . O processador está quase dormindo 25% de uso Média de 239 quadros Está muito jogável, cara Está muito top, viu Média de 239 quadros Média de 239 quadros Média de 239 quadros O cara estava só me esperando Gente, é isso aí O teste do CSGO foi esse Conforme vocês podem ver, está bem jogável Estamos pegando uma média top de quadros Agora vamos para o próximo jogo Beleza Gente, o próximo jogo que eu vou testar Vai ser o PUBG, beleza Estou usando aqui tela cheia Resolução de 1366x768 E a escala de renderização vai estar em 120 Beleza E os gráficos aqui Vai estar a maioria no médio e no baixo Beleza Dito isto, vamos para a gameplay Gente, começando aqui a gameplay Já estamos aqui na parte do avião Uma das partes mais pesadas do jogo Estamos pegando uma média de 198 quadros Está sendo usado pouco mais de 8GB e 600MB de memória RAM Processador sendo usado 39% E a temperatura do processador 60 graus Placa de vídeo sendo usado 85% A VRAM da placa de vídeo está sendo usado pouco mais de 2GB e 400MB Beleza O processador começou a usar agora 37% de uso A memória RAM já passou agora para 9GB e 300MB O gráfico está muito bonito Está sendo usado Está sendo usado agora 10GB de memória RAM O gráfico está sendo usado 94% O processador está sendo usado 44% O gráfico está sendo usado 44% O gráfico está muito bonito Como eu falei para vocês O gráfico está sendo usado 44% A pretende theology está sendo usado 45% are youhead ver se eu consigo achar alguém aqui para matar estamos pegando uma média de 159 quadros, beleza? vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma ótima taxa de quadros. 150, né? 150 quadros. Agora vamos para o próximo jogo, beleza? Gente, o próximo jogo que eu vou testar vai ser o Fortnite, beleza? Estou usando aqui a resolução de 1366x768. E aqui em gráfico, gente, vai estar personalizado, tá? Algumas coisas que vai estar no médio, algumas coisas desligadas, tá? A maioria no médio e algumas coisas desligadas, beleza? De twist, vamos para a gameplay. Gente, já estamos aqui na parte do ônibus, tá? Uma das partes mais pesadas do jogo. Então, pega uma média de 164, 150 quadros, beleza? Memória RAM está sendo usado quase 7GB, processador sendo usado 63%, temperatura do processador 58 graus. Placa de vídeo sendo usado 70%, a VRAM da placa de vídeo está sendo usado pouco mais de 1GB e 200MB. Temperatura da placa de vídeo 56 graus, beleza? 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 Então peguei uma média de 135 quadros O jogo está bem jogável, tá gente? Gráfico muito bonito O jogo está mais jogado O jogo está bem jogado O jogo está bem jogado Vamos lá. Vamos pegar uma média de 138 quadros. 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 E a VRAM da placa de vídeo está sendo usada um pouco mais de 1GB e 400MB. Beleza? Vamos pegar uma média de 138 quadros. Vamos pegar uma média de 138 quadros. Vamos pegar uma média de 138 quadros. Gente, o jogo está bem jogável. Conforme vocês podem ver. E o processador está quase dormindo. Quase dormindo mesmo. 19% de uso. Baixo agora para 16%. E a nossa placa de vídeo está sendo usada um pouco mais de 46%. Um pouco mais de 138 quadros. Vamos pegar uma média de 138 quadros. Vai ser o Valorant. Beleza? Estou aqui com qualidade gráfica. Tudo em baixo. A maioria das coisas desligada. E a resolução que eu vou usar é 1366 x 768. Beleza? Dito isto. Vamos para a Gameplay. Estamos pegando uma média de 190 quadros. Um pouco mais do específico. Vamos pegar uma década. V atte Fincham até 450. Estamos pegando uma média de 217 Está sendo usado pouco mais de 6 GB e 700 MB de memória RAM Processador sendo usado 49% Temperatura do processador 59 graus Placa de vídeo sendo usado 31% Temperatura da placa de vídeo 52 graus Está sendo usado pouco mais de 1 GB e 300 MB da VRAM da placa de vídeo Beleza gente? Está sendo usado O que é isso? Jogação mas dessa vez aqui Tá gente A gente tá encerrando aí os testes em jogos Espero que vocês tenham gostado Dos vídeos que a gente fez Com esse PC Game Se tiver ficado alguma dúvida Sugestões deixe nos comentários Tá Vamos lá Vamos lá E é isso aí gente O vídeozão que eu queria trazer pra vocês Era esse tá Tá testando esses jogos aí No nosso PC Game de R$2.500 Se tiver ficado alguma dúvida Sugestões deixe nos comentários O de hoje vai ficando por aqui Fique com Deus Tchau e fui